Começa agora o nosso mandato. O informativo da deputada federal, Paula Belmonte. A Comissão Externa de Políticas de Combate ao Coronavírus ouviu o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. A Paula pediu ao governo atenção a outros problemas durante a pandemia. O projeto Rompendo Barreiras é desenvolvido pelo Instituto Federal de Brasília e usa tecnologia para ajudar pessoas com limitações físicas. Com a ajuda da Paula, a iniciativa foi apresentada ao governo federal para uma possível expansão para outros estados. Tomara que o Rompendo Barreiras cresça e ajude cada vez mais gente. Nessa semana tivemos ótimas conversas nas lives do Canal da Paula. Batemos um papo com o jurista Ives Gandra e com os deputados federais Daniel Coelho, Marcelo Van Raten e Luiz Lima. Assista na íntegra no endereço youtube.com barra paulabelmonteoficial. Voltamos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho